É um fato, é uma realidade. Agradeço, deputado Reginaldo. Um minuto, deputado... Seu presidente, eu só gostaria também de reiterar as palavras do meu colega deputado Betinho, porque o ex-ministro da Fazenda, de fato, era o secretário do Tesouro Nacional, Arnaldo Augustinho. Ele era o comandante de todas as ações econômicas do governo federal. E como disse aqui meu colega Betinho, as pedaladas fiscais e os recursos repassados aos bancos e como aqui investigamos o BNDES, é de realmente quase meio trilhão de reais, era de responsabilidade do Tesouro. Por quê? Porque se captávamos a taxa Selic, que hoje o banco paga R$ 14,25 ao ano, e se empresta no BNDES, no PSI, como períodos que foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional, entre 3 e 6,5 ao ano. Então, gostaríamos aqui de tê-lo, não pelo fato político, mas sim pelo fato econômico, de absorver a informação de que a capacidade do BNDES em pagar esses títulos que foram absorvidos pelo governo federal, que endivida a população, que endivida a população por quê? Porque são impostos pagos pelo povo, que são transferidos ao BNDES, para que ele possa ser emprestado, seja para qual for o programa. E a questão hoje, já vemos o quê? Que fechado o mês de outubro, nós teremos aproximadamente 2,2 milhões de desempregados nas ruas, nos últimos 12 meses, se contabilizando os que foram demitidos e contabilizando aqueles que deixaram de ser contratados. Então, quer dizer, aproximadamente 22% do que foi comentado pelo nobre colega, já foram colocados nas ruas do Brasil, estão desempregados, ou absorvendo um programa como seguro-desemprego, por quê? Porque o programa não funcionou efetivamente. Hoje estamos vivendo uma crise interna provocada pelo governo federal e que, com isso, o BNDES não tem recursos suficientes para continuar emprestando, porque o programa não foi considerado pelo atual ministro da Fazenda um programa correto, um programa certo e amplamente criticado por essa nova equipe econômica. Então, gostaríamos de entender, até mesmo do ex-secretário do Tesouro, que era o ministro de fato, para que nos explique aqui o que foi realmente as manobras utilizadas para que o BNDES pudesse se fortalecer financeiramente e, assim, aplicar os recursos. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, item número 2 da pauta, requerimento número 90 do Sr. Betinho Gomes, solicita a convocação do Sr. Pedro Barusco para, na condição de testemunha, prestar depoimento. Senhoras e senhores parlamentares, convócuos de que, assim,